Dica rápida aqui, é para evitar esse barulho aqui na bicicleta Eu achava que era aqui e aí apertei várias vezes, subi e desci essa peça aqui E achava que esse barulho era por causa dessa parte aqui, mas na verdade não é É por causa disso aqui Então o que foi que eu fiz aqui para cessar esse barulho? Eu coloquei duas borrachinhas aqui de câmara de ar E você pode fazer de uma maneira diferente, não é obrigado por ficar assim Vai até ficar mais bonito do que a minha solução Mas aí ó, o barulho Você pode fazer uma torção para um lado e para o outro assim Que o barulho acaba, na verdade o barulho é porque aqui essas duas peças Quando uma baixa, encosta na outra, é ferro por ferro Então ela fica fazendo esse barulho, tem uma flexibilidade Então quando eu boto a borracha entre as duas, ele para de fazer Valeu!